Oi meus amores, hoje eu não tinha programado gravar esse vídeo pra vocês, mas algumas coisas aconteceram no meu dia, uma conversa com um amigo, uma coisa que aconteceu aqui em casa, que me fizeram pegar a câmera e decidi gravar isso aqui pra vocês. E qual é a questão que eu quero tratar hoje? Eu quero falar sobre espiritualidade. Mas antes de você desligar esse vídeo, de você parar esse vídeo e dizer, ah, ele vai falar sobre coisa chata, sobre religião ou sobre eu ter que rezar ou alguma coisa assim, não é isso. Espiritualidade é simplesmente você se conhecer e você conhecer como o universo funciona, como as coisas funcionam aqui nesse mundo onde a gente vive. Isso é ser uma pessoa espiritualizada, é saber que você não é só essa energia física, esse corpo físico, que não existe só a matéria, que não existe só isso aqui que você consegue ver, que você consegue cheirar. Não, tem muito mais por trás disso. Então, saber disso e entender isso é você ser espiritualizado. Então, algumas coisas aconteceram hoje que me fizeram questionar o porquê que a gente não nasce sabendo disso. Porquê que a gente não vem com um manual de instruções dizendo, olha só, você não é só esse corpo físico, não. Tem muito mais que você não consegue ver. Mas a gente não nasce com esses ensinamentos. Poucos sortudos nascem já com pais que ensinam esse tipo de coisa, mas não é todo mundo, não é a maioria. Eu aprendi na minha vida a ser uma pessoa espiritualizada. E isso não significa que eu estou livre de problemas. Não significa que eu não vou ter mais coisas para me incomodar. Não, não é isso. Mas eu acho que quando você se conhece, quando você sabe como o universo funciona, eu acho que quando você sabe as regras do jogo, fica mais fácil jogar. Então, se você tem um problema e você é uma pessoa espiritualizada, você tem práticas no seu dia a dia que você se conecta com você mesmo e você se conecta com essa força maior do universo, que você pode chamar de Deus ou de anjo da guarda, ou o que você quiser chamar. Quando você se conecta com tudo isso, você resolve as coisas mais fácil. Você tem mais clareza de como você pode resolver isso aqui, ou ter aquilo lá, ou se tornar isso aqui. Então, quando você se dedica para você mesmo, para o seu autoconhecimento, e quando você se dedica a saber como é que o universo funciona, para você poder usar tudo isso ao seu favor e criar a melhor vida que você puder, sim, você é espiritualizado. Então, por que que as pessoas insistem em usar somente... Gente, eu estou com calor aqui, tá? Mas vou continuar o vídeo. Por que que as pessoas insistem em usar somente a cabeça, o cabeção, para resolver os problemas? Não adianta. Se você usar simplesmente a sua cabeça, o seu lado racional, você não vai conseguir resolver as coisas do mundo. A sua vida não vai ser a melhor vida que pode ser se você só usar o cabeção para resolver tudo. Não é. Tem um outro lado. Tem uma energia não física que você não consegue ver, que você não consegue acessar pensando. Que você tem que reservar um tempo para você no seu dia a dia, para você se conectar com essa força maior. Se conectar com essa energia não física, muito maior do que esse corpo físico que você é. Por isso eu insisto na meditação. A meditação é uma ferramenta maravilhosa para você entrar em contato com essa energia não física, com esse poder do todo, do universo inteiro. Aí você ganha clareza. Aí você é criativo. Aí você é intuitivo. É quando você se conecta com você. E automaticamente você se conecta com o todo. Não adianta. Você não vai resolver os seus problemas só aqui. Você não vai resolver os seus problemas de uma maneira somente prática. Não. Você até pode resolver, mas vai ser muito mais sofrido. Vai levar muito mais tempo. Vai tomar muito mais resistência. Você vai se ver resolvendo problemas com um peso nas suas costas. E não é isso que você quer. Você não quer viver a sua vida desse jeito. Você quer viver uma vida prazerosa, uma vida leve, uma vida alegre. Você quer intuir como solucionar as coisas que você quer solucionar. Então não adianta você negar a sua parte não física. A sua parte espiritual, a sua parte energética, como você quiser chamar. Você não pode negar isso. Você tem que aceitar que você não é só essa energia física aqui. Você é muito mais que isso. E você precisa acessar essa energia não física. A gente tem dois lados do cérebro. Um é mais pensativo, racional, lógico. E o outro é mais sensitivo, é intuitivo. E a maioria de nós só acessa esse lado racional, pensativo. Não é só isso. Tem um outro lado. Tem um outro potencial do cérebro que a gente não usa. Então isso precisa ser despertado. Isso precisa ser usado. Você não precisa sofrer nessa vida. Você pode resolver as coisas com muito mais leveza. Então faz isso. A única coisa... Se apoia no seu lado espiritual. Se apoia no seu lado energético. Se apoia no seu lado não físico. Como eu já falei, não importa o nome que você dá pra isso. Mas se apoia em uma outra coisa a não ser o seu racional. Claro que o racional precisa estar aí também. Pra gente resolver as coisas mais objetivas, as coisas mais práticas do dia a dia. Mas não é só isso. Tem um outro lado. Então reserve esse tempo precioso pra você se conectar com você mesmo. 10, 15 minutinhos por dia já faz a diferença. Respira fundo. Se conecta com você mesmo. Você vai ter ideias diferentes. Você vai ter insights. Você vai ter uma clareza diferente. Você vai conseguir organizar os seus pensamentos melhor. Você vai conseguir se sentir mais leve. Você vai conseguir ter emoções mais positivas. Você vai conseguir atrair as soluções pra você. Você vai permitir que essas soluções cheguem até você. E não adianta se colocar no papel de vítima dizendo Ah, o universo tá contra mim. Ou tudo tá dando errado porque o universo tá fazendo isso comigo. Que será que o universo tá querendo me mostrar com isso? Não é. Tudo é você. É você que atrai tudo pra você mesmo. Chega dessa ideia de um Deus que culpa você quando você não faz as coisas certinhas e põe a mão na sua cabeça quando você faz tudo certinho. Não é isso. Não é mais. Não é assim. Não é assim. Nunca foi assim. Você não pode acreditar que é assim. Que tem um Deus te castigando quando você não faz as coisas do jeito que ele quer. Não é assim. Não se coloca nessa posição de coitadinho de mim. Chega. Não dá mais. Você é o único responsável pela sua vida. Você é quem atrai tudo pra sua realidade. Mas e aí? Você tá permitindo que as coisas aconteçam pra você de uma forma fluida? Ou você tá criando tanta resistência interior que você tá fazendo com que as coisas cheguem pela metade na sua vida? Olha pra dentro. Olha pra sua vida. E vê como é que estão as coisas. Como as coisas estão se desdobrando pra você. Tá sendo de uma forma sofrida? Então se apoia no teu lado espiritual. Se apoia no outro lado do seu cérebro. E usa esse outro lado. Se torna mais sensitivo. Percebe as suas emoções. Elas estão indicando se você tá numa frequência boa pra receber os seus desejos ou não. Se você tá numa frequência ruim. E tudo tá sendo sofrido. E tudo tá demorando mais. E tudo tá lento. Não tá no tempo que você quer. Esse vídeo aqui é pra você refletir sobre o quanto você tá acessando esse seu lado espiritual, energético. Ou não. Então reflete sobre isso. E se tira desse lugar de eu tô sofrendo porque o universo tá contra mim. Se tira desse lugar. Isso não é você. Você não é assim. Você veio pra cá sabendo. Você veio pra esse mundo sabendo que você é o criador da sua realidade. Então cria com leveza. Sem força. Não é necessário força. Se você tá fazendo força. É porque você não tá na vibração certa. Pra permitir o seu desejo chegar. Se você tá fazendo força. É porque você tá em desalinhamento com o seu desejo. Você não tá alinhado com o seu desejo. Porque quando você tá alinhado com o seu desejo. Você não precisa fazer força. O universo simplesmente começa a orquestrar tudo pra você receber da melhor forma. Com leveza. Você sabe essa sensação. Você já recebeu algumas coisas com leveza. De uma forma fluida. De uma forma abundante, generosa, alegre. E é isso que você veio pra ter. Você não veio pra fazer força. Pra ser sofrido. Pra ser uma guerra. Conseguir o que você quer. Não. Mas pra isso. Você precisa entrar em contato. Com o teu eu maior. Com essa energia não física que eu tô falando aqui. Você é muito mais. Do que só o seu corpo físico. Do que só a matéria. Você é muito mais que isso. Porque quando você só usa a cabeça, o racional, o lógico. É necessário força. É necessário força. Quando você usa só o seu lado racional. Porque se você tem um grande desejo. Você acha que você só vai realizar aquele desejo se você fizer muita força. Se for muito sofrido. Mas se você se apoiar na sua espiritualidade. Você vai ver. Eu posso garantir que você não vai precisar fazer tanta força. Vai ser um mínimo esforço. Porque a ação vai ser intuída. Vai ser inspirada. Ao invés de ser uma ação racionalizada. Não vai funcionar. Então ativa a sua intuição. Medita. Toma um tempo pra você. Respira fundo. Acha esse tempo pra você. Para de dar desculpas. De que você não tem tempo pra você. Você tem sim. Faz o tempo pra você. Isso é o mais importante do seu dia. É você fazer o seu tempo pra você. E fazer coisas que te dão prazer com você mesmo. Vai ler um livro. Vai escutar uma música. Vai pintar alguma coisa. Vai cantar. Vai cozinhar um prato que você gosta. Enfim, tem tantas coisas. Vai dar um mergulho. Vai ver um pôr do sol. Faz coisas que você gosta no seu dia a dia. Pra entrar mais em contato com você. Com essa sua energia maior. Volta a ser criança. Pelo menos por cinco minutos no seu dia. E para de ser um adulto sério, chato. Não precisa. Não se leva tão a sério. Dá risada dos seus problemas. Sorri. Que isso vai te colocar mais em contato com tudo isso que você é. Ok? Espero que essa mensagem tenha chegado pra você no momento onde você estava precisando ouvir exatamente isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora, entre em contato com você mesmo. Pra sua vida melhorar. Porque você pode fazer a sua vida melhor. Você cria a sua vida do jeito que você quer. Você cria a sua felicidade. Você cria a sua alegria. Você cria o seu bem-estar. É isso. Agora, é só trabalhar o seu lado maior. O seu lado espiritual. Então, vai lá. Vai lá se conhecer e vai lá conhecer como é que o universo trabalha. Ok? Vai meditar. Beijo. Tchau. Tchau.